Olá, participantes do curso de ouvidoria no SUS, tudo bom? Vou gravar aqui um tutorial para dar algumas orientações para vocês, tá certo? Estou logado aqui com o meu usuário de gravação, Oswaldo Cruz. Estou na sala aqui da turma 1, Recife A. São 7 turmas, mas as 7 turmas estão configuradas iguais. O que eu vou fazer aqui na tela, vocês vão fazer cada um com o seu usuário, tá certo? Esse é o layout da sala. Tem aqui essa seção, essa primeira seção é a área do dissente. Tem alguns itens aqui, o formulário de matrícula, apresentação do curso, atividade preparatória, orientações de utilização do AVA, que é esse vídeo que eu estou gravando agora, o link vai ficar aqui. E aqui o registro de presença. Vamos ver aqui o formulário de matrícula. Vou clicar aqui em responder as perguntas. Aqui de cara a gente consegue visualizar o cronograma do curso. Está aqui as 7 turmas, como eu falei, a primeira, a quarta. Está aqui os locais, a realização das aulas, os dias da semana e as datas do encontro. Está certo? Aqui na sequência tem a turma 5, 6 e a 7. Está aqui também as informações. E aqui tem um formulário, deixa eu baixar ele aqui. Ele tem 32 perguntas. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo. Pronto, preenchi aqui o meu formulário, enviei a enquete e apareceu essa mensagem aqui. E concluir a atividade, grátis por completar. Beleza, vou clicar aqui e vamos voltar para a sala. Tá, ele mostrou a minha resposta do formulário, tá? Aqui o dia e o horário que eu respondi. Eu vou clicar aqui em cima, vou voltar para a turma. Pronto, formulário de matrícula respondido é importante, viu pessoal? Formulário de matrícula. Mais à frente tem aqui o item de certificado de avaliação. Você só vai conseguir baixar o certificado e responder a avaliação se tiver feito o formulário, tá? Então, respondam. Vamos lá, na sequência aqui, a apresentação do curso. Tem um arquivo aqui em PDF, né? Sobre aqui o curso. Modalidade presencial, a carga horária, o objetivo, o público-alvo. Tem toda a estrutura aqui do curso. Vocês vão conseguir baixar esse arquivo. E ler com calma aí no computador de vocês, no tempo de vocês, tá certo? Eu não vou me prender aqui a essa apresentação. Vamos voltar aqui para a sala. Continuando aqui, tem uma atividade preparatória do curso. Muito importante, tá? Tem aqui essa atividade que vai ser disponibilizada para vocês no momento. Que vocês vão receber o e-mail para acessar aqui o AVA. Tem algumas orientações aqui da atividade. Empresado profissional de centro. Essa atividade faz parte da carga horária. Tem aqui alguns pontos que vocês vão desenvolver e vão enviar aqui na plataforma. Vai ter algumas orientações acerca dessa atividade no e-mail. Mas já adianto que é para vocês enviarem antes do primeiro dia de aula, tá certo? É uma atividade preparatória, como o nome já sugere. Vamos voltar para cá. Aqui é orientações do AVA, onde vai ficar esse vídeo. Aqui tem um registro de presença. Cliquei aqui e apareceu essa tela. Para mim, não mostrou nenhum. A gente está aqui no mês de agosto. Eu vou clicar aqui em todas, para mostrar todas as sessões. Beleza, porque para essa turma, eu estou gravando agora em agosto, hoje é dia 13. A primeira aula é apenas dia 3 do 9 de setembro, né? Então, aqui vai ficar o registro dia 3 pela manhã, dia 3 à tarde. E aqui dia 4 à manhã, 4 à tarde, 5 à manhã e 5 à tarde. Esses são os dias para essa turma, tá? Turma 1 Recife A. Para cada turma vai ter a sua respectiva data de realização da aula. Aqui vai ficar o status. Vai estar presente, ausente, ou atrasado, ou desistido. Enfim, o que o professor colocar aqui para você, você vai poder acompanhar também, tá certo? Esse é o registro de presença. Vou voltar para cá. Pronto, superamos aqui a área do decente, né? Vamos ver o módulo 1. O módulo 1 é aquela atividade preparatória. Cadê? Ela está aqui e está aqui também. É a mesma atividade, é o mesmo textinho, só que aqui tem um botão para a gente enviar a nossa atividade, tá? Aquele textinho que está lá na atividade está aqui escrito. Aqui você pode baixar novamente. E então você vai produzir. Imagino que você vai colocar no arquivo de Word, você vai responder e vai salvar e vai enviar aqui para a plataforma. E como é que faz o envio? Você vai clicar aqui em adicionar o arquivo. Ele vai abrir essa tela. Está dizendo aqui que você pode mandar um arquivo de no máximo 5 MB e no máximo um arquivo. Ele não especificou qual o formato, se Word ou PDF. O que é que você pode fazer? Você pode dar um clique aqui na tela. Ele vai abrir esse seletor de arquivos. Você vai clicar em escolher o arquivo. Ele vai abrir uma tela aqui do computador. Eu vou, só a título de exemplo, mandar aqui o próprio apresentação do curso, tá? Cliquei, já apareceu o nome aqui. Eu vou clicar aqui em enviar este arquivo. Pronto, já apareceu aqui o meu arquivo. Aqui está a miniatura do PDF. Vou salvar mudanças e está aqui. Não, desculpa. Está aqui. Enviado para avaliação. Ainda não há notas. O dia e o horário que eu fiz o envio. E aqui o nome do arquivo. Beleza? Simples, né? Vou clicar aqui para voltar para a turma. Esse é o envio da atividade preparatória. Aqui tem os materiais de idade que estão disponíveis para o módulo 1. Vocês podem clicar aqui e fazer o download da pasta por inteiro. Ele salvou aqui em formato zip. Vocês vão precisar do programa chamado in-ra para descompactar ou algum outro programa do tipo. Ou vocês conseguem baixar ele de forma individual. Clicou aqui, ele faz o download. Clicou aqui, ele faz o download. Vocês baixem, salvam, guardam no computador. Vocês vão precisar desses arquivos. E aqui é a avaliação dissente. Concluído o módulo 1, vocês vão fazer a avaliação dissente. Vocês vão especificar qual o módulo em questão. Nesse exemplo, o módulo 1. E aqui vocês vão responder referente ao módulo. O conteúdo do módulo foi adequado à proposta. Se você concordar totalmente, você vai marcar aqui 5. Se você discordar totalmente, marca 1. Entenderam a lógica, né? Então aqui tem outros campos, como estratégia pedagógica que foi desenvolvida. Aqui um pouco mais abaixo, ele questiona a atuação do instrutor. Você também vai responder da mesma forma. Se ele adotou estratégia para facilitar o ensino, concorda totalmente, marca 5. Se você discorda totalmente, marca 1. Certo? E aqui também tem uma autoavaliação. Você vai se autoavaliar. Um questionário curtinho, são 11 perguntas. Aqui tem alguns campos opcionais. Você vê que não tem um asterisco vermelho aqui. E aqui também. E vocês vão responder isso ao final de cada módulo. Ele vai fazer essa avaliação, tá? Eu não vou enviar essa enquete, não. Deixa eu voltar para cá. Vou clicar aqui, ó. Turma 1. Ele pergunta se eu quero sair. É porque eu respondi, né? Mas eu não finalizei. Mas eu vou clicar aqui em sair. Pronto. Esse é o módulo 1. O módulo 2, ele já não tem aquela atividade preparatória. Ele tem apenas o material didático. Aqui do módulo 2. E tem também a avaliação de centro, que a gente viu no módulo 1. Módulo 3. Mesma estrutura. Materiais didáticos, referente ao módulo 3. E a avaliação do módulo também. Beleza? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Tem o módulo 4. O módulo 4, ele tem o material didático. E a avaliação de centro. Deixa eu abrir aqui o material didático. Tem esses outros arquivos. Tem a avaliação de centro do módulo também. E aqui tem a novidade, que é esse envio da atividade final do curso. Então, quando vocês finalizarem o terceiro encontro, vocês vão sair com essa encomenda aqui, com essa atividade para produzir. Deixa eu clicar aqui. Ah, já tem aqui um textinho. Essa é a atividade final. Aqui tem uma orientação da atividade que está pedindo. E aqui tem esse arquivo em Word. Ele está dizendo aqui que é um modelo de elaboração de um plano de ação, que vocês vão desenvolver. Deixa eu clicar aqui. Salvar. Deixa eu abrir aqui essa atividade. Pronto. Está aqui a atividade. Está aqui no Word, atividade final. Aqui está dizendo que ele está pedindo. E aqui tem um modelo para vocês fazerem o plano de ação ouvidoria ativa. O que fazer, como fazer, quando fazer, onde, quem. Tem uma tabela aqui. Vocês terão mais informações dessa atividade no momento presencial, no momento em sala de aula. Mas vocês já podem ir se ambientando do que essa atividade vai propor. E para fazer o envio, da mesma forma. Você vai clicar aqui, na atividade. Você baixou o modelo, não foi? Ele ficou lá com esse nome aqui. Eu vou fazer uma sugestão. Depois aqui da atividade final, você coloca aqui um hífen e bota o seu nome, primeiro e último nome. Você vai salvar dessa forma e vai enviar aqui na plataforma. Você vai clicar aqui na seta e vai fazer o mesmo procedimento. Por exemplo, eu vou botar aqui, opa. Salvar aqui, Arnaldo. Boa viagem. Beleza. Salvei com o meu nome. Estou enviando aqui a minha atividade. Enviar esse arquivo. Apareceu aqui já o ícone para mim. E vou salvar a mudança. Salvar a mudança. Perfeito. Enviado para avaliação. Está aqui o dia e o horário que eu enviei. Aqui a minha atividade. O que acontece agora? Você enviou a atividade e agora concluiu o curso. Eu tenho a parte da avaliação e a certificação. A avaliação do curso, se eu clicar aqui, ele já apareceu para mim, para eu fazer a avaliação. Eu vou clicar aqui para responder. Tem aqui um formulário, é parecido com aquela avaliação do módulo, mas essa daqui é uma avaliação final. Avalie de 1 a 5, não significa concordo totalmente. Enfim, é a avaliação final do curso. Vocês irão preencher aqui. E após submeter a resposta, vai ficar disponível para vocês o certificado de conclusão do curso. Lembrando que essa avaliação do curso, você só consegue acessar quando você cumprir duas etapas. Preencher o formulário de matrícula e enviar a atividade final do curso, certo? Aí, então, a avaliação do curso fica liberada para vocês. Após fazer a avaliação do curso, tendo você concluído o curso, você vai ter acesso ao certificado que vai ficar disponibilizado aqui. Se eu clicar aqui, ele não deixou ter acesso. Ele apareceu essa mensagem aqui em vermelho. Eu não faço parte do grupo de concluintes e eu não fiz a avaliação do curso, que é essa daqui. Então, é isso. Vocês vão vivenciar esse curso presencialmente. Vocês vão fazer os envios das atividades preparatórias e final aqui pela plataforma. Vocês vão baixar os conteúdos dos módulos e responder as avaliações de cada módulo, certo? E finalizando essas etapas, vocês irão baixar o certificado de conclusão aqui do curso. Perfeito? Simples. Então, é isso. O que vale aqui para essa turma, vale para todas as outras turmas, ok? Eu desejo uma excelente formação para todos vocês. A ESP está disponível aqui para tirar, sanar qualquer dúvida que possa surgir no decorrer do curso, tá certo? Uma excelente formação a todos.